Eu conheci meu namorado com 14 anos e ele tinha 18. E ele sempre trabalhou e teve a vida dele. E com o tempo, ele começou a frequentar a minha casa e começou a ajudar os meus pais financeiramente. Então, se tratando de dinheiro, ele acabava ficando muito lá dentro de casa e quando eu vi ele já estava morando lá dentro. E pra mim era super divertido, os meus pais até que gostavam muito dele. Eu lembro que no começo ele falava assim pra mim, nossa amor, você tá tão bonita, por que você tá se arrumando tanto pra ir pra escola? Amor, que perfume cheiroso, por que você tá passando esse perfume pra ir pra escola? Nossa, teve uma vez que eu tava fazendo minha unha com o esmalte que minha mãe tinha me dado, ele meio que bateu a mão no esmalte e falou, você tá se arrumando muito pra ir pra escola. Tipo, esse era o ciúmes bobo dele. E quando eu questionava, eu falava, mas amor, para com isso e tal. Ele sempre falava, ah, mas é porque eu te amo muito e eu fico com muito medo de te perder, eu não quero que seja assim, por isso que eu sou assim, seguro. E a gente acabava conversando, ficando tudo bem entre nós dois. O que acontece é que, claro que eu não gostava daquele ciúmes excessivo dele. Só que tudo bem. Várias vezes ele me colocava contra a parede, ele brigava comigo, só que ele nunca chegava a falar no tom alto. Os ciúmes dele, muitas vezes, eram expressados de uma forma amorosa. Ele romantizava os ciúmes que ele tinha de mim e me fazia acreditar que aqueles ciúmes, na verdade, eram amor. E sempre me enganou. Acabava que, na verdade, me confundia. Só que eu sempre sonhei com a minha tão esperada festa de 15 anos. E óbvio que os meus pais se dedicaram muito pra fazer minha festa e deixou tudo organizado. E foi maravilhoso, sabe? O problema é que, na minha festa, eu convidei todos os meus amigos da escola. E tinham garotos e garotas, porque eu sempre conversei com todo mundo, sempre fui muito extrovertida. Todo mundo chegava e ria e brincava e fazia stories comigo e fazia posts. E ele o tempo inteiro na dele, assim. Ele não conseguia fazer amizade, ser simpático com os meus amigos. Ele ficava na dele com o copo de bebida só assim. Analisando cada pessoa que tava ali, sabe? E depois que acabou a minha festa, os meus pais, eles trabalhavam... Tinha, na verdade, né? Um trailer. Que eles trabalhavam no trailer pela noite. Lanchonete. Muitas das vezes, tanto eu quanto ele, íamos pro trailer pra poder ajudar os meus pais. Só que, nesses trabalhos do meu pai, eu acabava ficando sozinha com ele. E foi o momento em qual ele começou a mostrar quem ele era. Foi quando ele começou a gritar comigo. Foi quando ele começou a me xingar, falando que eu não prestava. Que eu não era mulher pra ele. Começou a me colocar contra a parede mesmo. E sempre usando pessoas da minha festa. Ah, porque aquele cara que tava na sua festa. Aquele moleque que tava na sua festa. Aquele moleque que chegou perto de você. E óbvio que eu já estava sufocada daquilo. Porque aí, ele já não tava mais sendo carinhoso nem romântico. Ele não tava conseguindo mais manipular os ciúmes dele. Romantizar os ciúmes dele. Ele tava realmente sendo agressivo e possessivo por mim. E eu tinha os ciúmes dele, claro. Mas não chegava a esse nível, né? Até porque eu não fazia nada com ele. E isso foi muito doloroso pra mim. Até que um dia minha mãe chegou e viu eu chorando. Porque eu já não estava mais conseguindo esconder as nossas brigas. Porque no começo, a gente acaba escondendo, né? A gente não quer que os nossos pais, nossos amigos, fiquem sabendo das brigas íntimas do casal. Mas eu já não tava suportando aquilo. Então, minha mãe viu. E minha mãe veio conversar comigo. E eu confessei pra ela toda a minha dor. Todos os ciúmes. Tudo que tava acontecendo. Todas as cobranças dele. Toda a possessão. E o dia que eu fui pra aula. Quando eu cheguei da aula, minha mãe tinha mandado ele embora da minha casa. E falou tanto pra mim quanto pra ele. Que se nós quisermos continuar namorando, nós podíamos. Mas que tinha que ser, assim, cada um na sua casa. Que não era legal. Que ela nunca nem deveria ter aceitado. Porque eu era muito nova pra ele ter mudado lá pra dentro de casa. Só que aí nós continuamos. Só que com a distância, acabou sendo um pouco pior. Eu lembro de uma vez que a gente marcou de ir no show. Eu consegui achar um cara que vendia os ingressos por internet. Nós fomos buscar os ingressos pro show. Só que o rapaz que tava vendendo os ingressos por internet. Não tava respondendo as mensagens. Não estava nem recebendo. E tava demorando muito pra chegar no local combinado. E o meu namorado começou a me beliscar. Começou a falar que eu era burra. Que eu não prestava pra nada. Que eu realmente era idiota. Que ele não sabia o que que tava fazendo comigo. E óbvio que aquilo me magoava muito. Sabe? E aí foi o dia que eu falei pra ele, assim. Eu não quero mais namorar com você. Você quer saber? Eu quero terminar. E ele pegou os meus dois braços e falou assim pra mim. Se você terminar comigo, eu mato você e mato a sua família. E óbvio que aquilo me trouxe uma certa raiva dele. Uma certa mágoa do que ele disse. E eu liguei pra minha mãe. Minha mãe foi me buscar. Me levou embora. Só que mesmo depois disso, eu contei pra minha mãe o que aconteceu. Meus pais ficaram muito magoados com ele. Porque já deixou ele morar dentro da nossa casa pra depois falar sobre morte. Isso é muito sério. Se eu tivesse levado da delegacia, com certeza eu teria resolvido esse problema. Só que não. Nem os meus pais me influenciaram a fazer um boletinho contra ele. E nem eu consegui me livrar dele. Porque ele fazia isso, mas depois ele se arrependia. Ele chorava. Ele mandava mensagem falando que me amava. Que me pedindo perdão. Que ele falou aquilo na hora da raiva. Que é porque ele me amava muito. Sempre foi essa desculpa. Todas as vezes que ele me agrediu. Tanto psicologicamente, quanto fisicamente, quanto verbalmente. Ele depois pediu desculpa. Ele depois se mostrou arrependido. Só que foi um arrependimento sem verdade. Porque o arrependimento de verdade, ele muda o comportamento do outro. E quando a pessoa fala que arrependeu, ela tá apenas usando a palavra arrependimento pra conseguir chegar no que ela quer. E ele conseguia muitas das vezes. Tanto que ele conseguiu mais uma vez. E aí eu acabei perdoando. A gente continuou se vendo. E claro que o pior veio acontecer. Não o pior. Mas que piorou muito o nosso relacionamento. Eu acabei descobrindo que eu estava grávida dele. E aí com certeza minha mãe, meu pai, claro que me apoiaram. Mas não deixou a gente ficar junto. E ele na casa dele ou na minha. E daí ele começou a mentir. Eu comecei a descobrir que ele tava indo pra festa. E todas as vezes ele chegava na minha casa falando que eu que não prestava. Que eu era todos os piores nomes que vocês podem imaginar. Que eu tava metendo um louco em cima dele. E também disse que o filho não era dele. Que ele queria fazer exame de DNA. Porque com certeza eu tava transando com outros rapazes. Que me doía muito. Porque por mais que eu gostasse muito de conversar com todo mundo. Eu quando comecei a namorar com ele, eu era virgem. E eu perdi a minha virgindade com ele. Eu nunca tinha ficado com outros rapazes. E como ele me xingava muito. Então a minha vontade era de realmente, as vezes, fazer isso. Meter o louco nele. Agir como uma mulher doida, solteira. E eu não fazia isso porque eu gostava dele. Entendi. E aquilo me fez muito mal. Óbvio que de pouco a pouco eu comecei a buscar na internet ajuda. O que eu poderia fazer. E o que tava acontecendo que eu não conseguia me desvincular desse rapaz. Por que que eu aceitava ser humilhada, desprezada, maltratada. E mesmo assim eu tava ao lado da pessoa. Por que que o meu amor era tão grande. E eu descobri que na verdade eu tinha dependência emocional. Isso quer dizer que eu dependia muito do amor dele, do carinho dele. Por quê? Porque desde novinha eu me entreguei a ele. Então eu acreditei que ele poderia voltar a ser aquele príncipe que um dia ele foi. Porque no começo ele era um príncipe. Né? Então por acreditar que um dia ele voltaria a ser aquele homem que ele era. Eu sempre alimentei uma esperança dentro de mim. Mulher geralmente alimenta mesmo essa esperança. Só que eu entendi que ele não tinha empatia por mim. Ou seja, ele não se colocava no meu lugar como mulher. Ele nunca conseguiu entender a minha cabeça, o meu sentimento. E muito menos me respeitar. E isso foi fazendo com que eu entendesse que não tava certo. E que mesmo que a gente tivesse filho eu não era obrigada a ficar com ele. Nem namorar com ele. Entendeu? E de pouco a pouco eu fui me saindo desse relacionamento. Foi a coisa mais complicada do mundo. Não era nem por mim. Era por ele. Porque ele sempre tava no meu portão. Ele sempre tava me ligando. Ele sempre tava atrás de mim. E era muito difícil colocar um não. Então eu tive que ter sabedoria. E ter discernimento. E usar as palavras certas pra colocar ele sempre no lugar dele. E ter uma maturidade que pra minha idade com certeza ainda não tava florado dentro de mim. Mas acabou que os fatos fizeram acontecer isso comigo. E essa maturidade foi fazendo um reflexo do que eu tava vivendo. E me trouxe a entender melhor o que acontecia dentro de mim. Não é o que eu desejo pra ninguém. E eu sei que essa história pode ajudar muitas meninas que tá sofrendo de relacionamento abusivo. Às vezes o seu namorado tá com esse ciúmes bobo. Mas o ciúmes bobo dele pode ser completamente possessão e um relacionamento abusivo. Então faça uma análise. Veja o comportamento dele. Veja o que ele quer tirar de você. Porque o amor é livre, mas ele é respeitoso. O amor é livre, mas ele tem uma mudança de comportamento. O amor é livre, mas o amor é bom. O amor é saudável. O amor te faz sorrir, não te faz chorar. Então se o seu namorado tá te fazendo chorar. Ou se você tá fazendo o seu namorado chorar. Analisem se realmente vocês estão namorando certo. Porque é melhor vocês se livrarem um do outro. Oi, my cats. Tudo bem com vocês? Gente, vocês sabem o que é empatia? Empatia significa você se colocar no lugar do outro. Mas não é se colocar no lugar de quem você ama, não. Porque aí é fácil. Você vai colocar no lugar de sua mãe, de seu pai, de sua irmã. É banana, né? Se colocar no lugar do outro é você conseguir ver um morador de rua, um agressor, uma pessoa. E você conseguir se colocar no lugar dela e tentar entender por que essa pessoa é assim. Entende? Então a palavra empatia é uma palavra que cada vez que passa a gente tem que estar entendendo mais, aprendendo mais. Por quê? Porque a gente julga muito o próximo, né? Então eu gostei muito dessa história por três motivos. Primeiro, porque é um relacionamento abusivo, que no começo foi confundido, ciúmes bobo. Esse ciúmes, gente, tem que ser analisado, principalmente no começo dos relacionamentos. Porque é uma fase que você fala assim, os ciúmes mostram amor, mostram que a pessoa está gostando de você. Isso é legal, mas tem que ter limite. A segunda coisa é a dependência emocional. É você gosta tanto, 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 que você aceita ser humilhada, maltratada, desprezada. Isso não é legal. Se você está dependendo emocionalmente, a primeira coisa que você tem que fazer é entender que você está passando por isso. E você buscar sair desse sentimento. Buscar fazer um hobby, fazer uma coisa que você gosta, pra poder você sair dessa dependência por ele. E começar a depender de um esporte, ou de um amor, ou de alguma coisa que você ame, que você faça por si. E não dependa de alguém. E a terceira é a empatia. É realmente o rapaz nunca ter se colocado no lugar dela, ter entendido e respeitado ela. Então analise bem o relacionamento de vocês, porque se o relacionamento de vocês é próximo a essa história, tem que ser analisado com cuidado, pra vocês não se machucarem. Porque com certeza vocês vão sair desse relacionamento feridos, tá bom? Então se você já passou por isso, deixe nos comentários, me mande a sua história, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Mil beijos e até o próximo vídeo.